O Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de Guarulhos, o IPREF, apresentou estimativas de gastos para o ano de 2016 em audiência pública, realizada no dia 18. O orçamento total destinado à pasta é de 144 milhões e 700 mil reais. Nós temos dentro do regime previdenciário, aqueles servidores que ingressaram até 11 de setembro do ano 2000, eles pertencem ao chamado grupo financeiro. E temos o grupo capitalizado. O grupo capitalizado, este sim, as suas contribuições vêm para o IPREF, elas são administradas e aplicadas para que nós obtenhamos rendimentos aqui e constitui uma reserva para pagamento desse benefício. Para o grupo capitalizado, nós temos aqui uma previsão de receita da ordem de 4 milhões e 183, que é aquilo que nós vamos recolher. E de uma despesa com benefícios, da ordem de 378 mil reais. O que resta? Esses 3 milhões e 800 restantes vão fazer o quê? Isto vai ser capitalizado, vai ser acumulado e vai se juntar àquela reserva que nós já temos hoje e que hoje monta já cerca de 42 milhões de reais. Então, durante o próximo ano, o ano 2016, outros 3 milhões e 800 serão acrescidos a este volume para constituir essa reserva, para os servidores que integram o grupo capitalizado. Do grupo financeiro, por outro lado, nós prevemos uma despesa, no ano que vem, de 122 milhões e 300 mil reais. Como é que nós vamos aqui fazer o... de onde virão os recursos aqui? Quais serão as fontes? 28 milhões serão contribuições dos servidores ou contribuição patronal também, que é obrigatória até pela legislação federal, pela Constituição, estabelece que deve, que é assim que se financia a Previdência, não é? O ente patronal serão 28 milhões. Os restantes 93 milhões para completar os 122 virão de onde? Virão do Tesouro. Alguns vereadores aproveitaram a audiência para criticar a postura do Executivo na tentativa de implantar um regime jurídico único no funcionalismo municipal, projeto que acarretou uma greve dos servidores públicos e acabou retirado da pauta em outubro. O governo, o governo, ele tinha o interesse na aprovação desse projeto, o governo, ele tinha o interesse de empurrar de goela abaixo nesta casa e foi tirado esse PL da casa. A minha pergunta, Miguel, depois de retirado esse projeto da casa, o interesse que o governo tinha, como ficaria se fosse aprovado para 2016 dentro do orçamento e como ele não foi aprovado, foi retirado? Qual a posição agora? Na verdade, nós estávamos trabalhando, veja, com o projeto de regime jurídico único e nós estávamos preparando também o projeto de orçamento. Você tem um calendário, você tem que trabalhar com tudo isso. A opção que se tomou foi a seguinte, olha, nós estamos preparando o projeto do regime jurídico único. Tem também o projeto de mudanças no regime próprio de previdência, porque tem que pensar o seguinte, regime jurídico é uma coisa, regime previdenciário é outra, não é? Então, nós tínhamos uma proposta de regime jurídico único para reger as relações de trabalho e estávamos trabalhando numa proposta de regime previdenciário próprio. Porque nada impede que você tenha o regime jurídico único, se não for agora, vai ser depois, vai ter que colocar, porque é exigência constitucional. O regime previdenciário, isso é uma escolha que o município pode fazer, ele pode adotar o regime próprio, como pode adotar o regime geral. Cada um dos servidores que está aqui, esse que eu me referi, eles podem ser todos transferidos para o regime geral, podem ir para o INSS, nada impede, certo? Se o município optar por isso, eles vão. O que nós tínhamos, nós estávamos fazendo, nós tínhamos um projeto que viabilizava isso, trazer. E, olha, em nenhum momento eu escondi que era um projeto complexo e de equilíbrio difícil. A nossa proposta foi rejeitada pelos trabalhadores, os vereadores aqui, acho que também foram sensíveis a isso, não é? Os trabalhadores disseram não, fizeram uma greve, não é? Botaram, fizeram, está bem, então eles não querem. Então, se eles não querem, retiram e acabou o assunto, não é? Por outro lado, não houve nenhuma manifestação mais significativa de trabalhadores, acho que tem insatisfação. Eu acho que o pessoal está começando a tomar consciência do que perdeu, porque a proposta era muito vantajosa. Acho que estão começando, mas não sei se tem mais tempo, o prefeito já deixou claro. As dificuldades que nós tivemos nesse ano, no ano que vem, ano eleitoral, serão muito maiores, não é? Então, o prefeito já disse que não tem disposição para debater esse assunto no ano que vem. E, francamente, como eu disse, até onde eu sei, não houve nenhuma iniciativa mais dos trabalhadores para retomar o assunto. Mas não é bem assim, não. Que não houve interesse dos trabalhadores. Em todos os momentos, esta casa, os vereadores e os trabalhadores, quem são os trabalhadores? Sindicato é um prédio. Diretoria eleita pelos trabalhadores. Sindicato, num contexto no geral, são todos os trabalhadores e trabalhadoras. Ali nasce o sindicato e representa o sindicato. Então, a voz deles estava clamando o interesse em negociar, mas não do jeito que estava. Foi isso? Então, falar que eles não queriam negociar, não. Aí, me desculpa. Aí, errónea a palavra. Presidente da comissão que analisa a lei orçamentária anual, doutor Laércio Sanz do PMN, discordou da fala do presidente do IPREF. Secretário, eu não deixo de externar minha opinião a respeito do regime jurídico único, o senhor me desculpe. Mas eu tenho minha opinião. Eu acho que o prefeito esteve mal assessorado nesta situação. O prefeito Almeida poderia ter apresentado esse regime jurídico único. Ele ficaria marcado para a história se tivesse buscado criar o regime jurídico único no início do primeiro mandato dele. No apagar das luzes, quase no final do terceiro ano, soou muito estranho a correria de elaboração deste projeto para fazer da forma que foi proposto, com 700 e poucos artigos. O senhor veja que a própria Justiça do Trabalho deu aval à greve. O próprio Judiciário, na parte da Fazenda Pública, está dando razão ao questionamento da forma que foi contratada a FGV. Então, nós aqui da Câmara Municipal também não poderíamos concordar da forma que veio. 700 e poucos artigos, a meu juízo, não tinha necessidade de criar um regime jurídico único daquela forma. Eu sei que precisamos ter o regime jurídico. No dia 5 de outubro deste ano, completou-se 27 anos, foi o pivor da questão do regime jurídico único. Eu também acho que todos nós aqui estamos de passagem, e não é porque nós estamos de passagem que eu acho que essa questão tem que ficar esquecida. Eu acho que os gestores estão e os gestores passarão. A cidade ficará, os servidores ficarão e se aposentarão. Então, nós temos que continuar a discussão disso. Não pode, daqui a pouco tempo, vir um novo projeto para essa casa sem essa discussão ampla. Eu acho que se houve o desembolso de parte desse contrato, contratou essa empresa, se está correto ou não, precisa-se avançar. O que não pode é a gente deixar tudo por esquecido e ficar para o próximo gestor. Eu acho que todos nós da administração pública temos que continuar essa discussão ou estabelecer células de discussão para que não venha um outro projeto para essa casa que venhamos ter os mesmos problemas no futuro. Porque eu acho que não dá mais para esperar mais tantos anos para um regime jurídico único. O Tucano Romildo Santos também enfatizou o posicionamento contrário ao projeto da Prefeitura sobre o RJU e ainda questionou a contratação da Fundação Getúlio Vargas para a elaboração da proposta. Eu queria, já falando do cálculo autorial, perguntar para o senhor, porque até hoje não veio o cálculo autorial ainda da Fundação Getúlio Vargas, que foi o mais pedido por todas as associações, pelo sindicato, por todos os vereadores. E eu não sei porque esse cálculo autorial não chegou ainda. E queria saber também se a Fundação Getúlio Vargas recebeu os 4 milhões e meio que para ela foi contratada. Anteriormente, no começo da sua fala, o senhor falou que vocês fazem cálculo autorial anualmente. Vocês tendo esses técnicos, para que a gente precisava da Fundação Getúlio Vargas para fazer o cálculo autorial se você já tem pessoas competentes? E outra situação, 720 itens, para que nós vamos pagar 4 milhões e meio se nós temos profissionais competentes dentro da Prefeitura e funcionários nas mais diversas secretarias que poderiam elaborar esse projeto de uma forma mais tranquila? E aquilo que diz de acordo com o artigo 92, se não me engano, no paragrafo primeiro e segundo, da lei orgânica do município, que tem que ser elaborado com os trabalhadores. E não podemos deixar nenhum trabalhador perder os seus benefícios. Rigorosamente, o cálculo autorial não veio porque ele fazia parte do projeto de reestruturação da Previdência e não do regime. Como eu disse, regime jurídico é uma coisa, regime previdenciário é outra. E não há qualquer obstáculo a que se opte, por exemplo, por adotar o regime jurídico único e passar todo mundo para o INSS. Qual é o problema? E aí eu não preciso provar coisa nenhuma, mostrar, fazer cálculo autorial para mostrar que ele é viável. Então, o cálculo autorial não veio porque o projeto da Previdência não veio. Como parou, ele não foi nem sequer, veja, não se recebeu mais informações nesta casa porque não tramitou. Se tivesse sido deliberado, tramitado, era só pedir as informações e elas viriam. E nem, nunca passou pela cabeça do governo que se deixaria de fazer o debate, se deixaria de fornecer informações, tá? Então, não vieram porque parou. Se tivesse continuado, viria, lógico. Outra coisa, foi importante estar se contratando para fazer o cálculo, porque nós não temos os técnicos. Nós fazemos todo ano e todo ano nós contratamos sim, fazemos licitação, né? E contratamos, e nesse ano quem foi, quem venceu a licitação foi a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, ela presta esse tipo de serviço para os regimes próprios de Previdência. Ela tem um setor lá de atuária, né? Que faz. E é ela que está fazendo. Então, em todos os anos nós fazemos uma, fazemos um convite, né? Que é um contrato relativamente pequeno e fazemos uma contratação e fazemos isso. E nós e todos os RPPS do país apresentam esses cálculos atuariais. A Secretaria de Cultura foi a primeira pasta da Prefeitura a apresentar o orçamento previsto para 2016 nas audiências da Lei Orçamentária Anual, no dia 18. De acordo com o secretário de Milson Souza, 8 milhões de reais vão ser utilizados no setor no próximo ano. Apesar do valor representar uma queda no orçamento, novos pontos de cultura devem ser inaugurados.